Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais uma daquelas dicas rapidinhas que eu trago aqui pra vocês, mas que pode te ajudar muito e salvar o seu look. Vem comigo! Sabe quando você quer usar aquela blusa dentro da calça, mas ela é muito comprida e quando você coloca fica tudo marcado? Pois é, hoje eu vou te mostrar como que você pode resolver esse problema de uma forma super simples e rápida, porque a gente gosta disso, de truque rápido. Então vamos lá! O que a gente vai fazer aqui é o que a gente faz com a barra da calça. A gente vai dobrar essa blusa como se a gente estivesse dobrando a barra da nossa calça e deixar ali numa altura onde quando você for fechar a sua calça, ela vai ficar toda pra dentro. Então você dobra até a altura ali, onde a dobra vai ficar tampada pela calça, não pode ser muito acima, tem que ser ali numa altura que você sinta que vai segurar. E depois que você faz essa dobra, normalmente essas blusas que são maiores pode acontecer da lateral ficar sobrando. Então você tem duas opções. Ou você vai girar essa lateral pra frente, então fazer a dobra aqui, né, da lateral pra frente ou pra trás. Eu gosto mais de dobrar pra parte de trás porque eu acho que fica um efeito melhor, mas você também pode dobrar aqui na lateral. Quando você fizer isso, fazer, né, puxar essa parte que ficou sobrando, ela já vai ajustar. Então a camiseta, ela já vai ajustar automaticamente no seu corpo. Fez isso, só subir a calça, fechar e pronto! Tá tudo certo, tudo no lugar, sem criar volume, sem criar aquele bolo, né, sem criar marcação. Vai ficar tudo certo e menos de um minuto você consegue fazer isso. Bom, meus amores, é isso. Eu falei pra vocês que a dica era super rápida. Deixa aqui nos comentários se te ajudou, se você conseguiu fazer aí. Dá seu joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. Começa a me seguir lá no blog, no Instagram, no TikTok, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo! Um super beijo e até o próximo vídeo!